Bem-vindo Leoninos e Leoninas, subscreva este canal e ativa o sino das notificações para receber as principais notícias do nosso glorioso Sporting Clube. Os adeptos do Sporting já aguardam com grande expectativa para verem a ação Jumann. E a estreia do Médio Dinamarquês deverá suceder hoje às 20h15, na deslocação a Rio Maior, casa emprestada do Casa Pia. Oficializado no domingo passado, Jumann voltou ontem a treinar-se com o plantel, esforçando-se para acelerar a sua integração na equipa treinada por Ruben Amorim. Utilizado nos três primeiros jogos de pré-temporada do Lesse, Jumann foi o jogador escolhido para ocupar o lugar deixado vago com a saída de Ugarte para o PSG e corre por um lugar na dupla do Miolo. O centrocampista procurou manter a forma no ginásio nos dias que antecederam a sua chegada à Alvalade e já depois de ter sido autorizado pelo clube italiano a negociar com os Leões. Na primeira jornada, frente ao Vizela, Amorim colocou Bragança ao lado de Morita, mas ao intervalo teve de tirar o jogador português e recuou Pedro Gonçalves, em virtude do choque de cabeça sofrido pelo Camisola 23. De resto, Bragança está em dúvida para amanhã depois de ontem ter voltado a fazer trabalho condicionado. Ou seja, confirmando-se a impossibilidade de ir a jogo, o técnico dos Leões terá obrigatoriamente de mexer na equipa e Jumann, até por tratar-se de um jogo fora e com um rival que mostra qualidade ofensiva. Amorim, de resto, admitiu, após o último desafio, que este é um jogador que vai trazer segurança em certos momentos para controlar melhor o jogo. Com pote a partir da segunda parte, recorte-se, o Sporting acabou por deixar fugir uma vantagem de dois golos no marcador e também sentiu maiores dificuldades para controlar os acontecimentos. Valeu-lhe um golo de Paulinho no fim. Travesseiros de Rila segue a curvatura natural da sua coluna e a espuma da memória responde ao seu peso e forma, dando-lhe o apoio que precisa para dormir sem dor. A má postura do sono, especialmente quando combinada com o estresse, pode causar dores de cabeça nas costas e tensão. Drila fornece suporte com contornos para reduzir a dor. Travesseiros regulares muitas vezes contribuem para o ronco, pois não fornecem a posição correta do pescoço. Drila pode abrir as vias aéreas e reduzir a congestão nasal e o ronco. Deixei o link do site oficial abaixo na descrição deste vídeo e fixei nos comentários. Último dia para aproveitar esta grande promoção a obter 70% de desconto. Adeptos, você está ansioso para a estreia de Jumann? Acha que ele terá um bom desempenho com os verdes e brancos? Deixe sua opinião nos comentários. Subscreva este canal e ative o sino das notificações para receber as principais notícias do nosso glorioso Sporting Club.